Agora eu tenho um recado pra você, Odonto Company. Isso porque eu sou cliente desta que é a maior rede odontológica do mundo. E eu estou recebendo a doutora Yasmin, não errei, e o doutor Breno. Tudo bem? Bom dia e obrigado por ter aceito a nossa visita aqui. Bom, vou começar com o doutor Breno pra falar de implante. Muita gente tem medo, porque acha que dói, porque tem que cortar. Ficou convenção? Não. Fale pra gente como é realmente esse implante. Bom dia a todos. A cirurgia de implante dentário é uma cirurgia bem tranquila. Lógico, a gente tem que fazer um pós-operatório, um pré-operatório, todo preparado pra entrar numa cirurgia. E durante a cirurgia o transoperatório tem que ser muito bom também. Então, voltando a sua pergunta sobre a dor, é bem tranquilo. O paciente tem que fazer as coisas recomendadas pelo profissional. Bom, então tá aí. Diga adeus à sua dentadura, tenha um sorriso perfeito, fique tranquilo, principalmente na hora de comer, porque quem usa dentadura sempre tem aquele receio, não é mesmo? Pois é, então, agora você pode fazer o seu implante e também, doutor Yasmin, usar o aparelho odontológico. Sim, e é bem legal, Tainha, porque tem uma relação entre a orto e o implante, né? Tem pacientes que tem que usar o aparelho antes pra depois fazer o implante. Olha aí, Tainha. Isso é bem legal, e lá na clínica a gente faz tudo isso. Então procure a Odonto Company, a doutora Yasmin, a doutor Breno, estão lá para, além deles dois, uma equipe competente, porque eu sou cliente da Odonto Company. O endereço, por favor? Avenida Capitão Olinto Mancini, 320, e na Bruno Garcia, 594. Olha só o WhatsApp, 98449 5050. Vou repetir, 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Doutor Yasmin, muito obrigado. Doutor Breno, muito obrigado. Pode sair por aqui. Pois é, gente. Sorrisão, vida, ó. Sorriso é tudo. Doutor Breno, muito obrigado. Doutor Breno, muito obrigado.